Artbox, box do seu banheiro direto da fábrica essa semana baixando os preços. Baixaram todos os preços. Precinho lá embaixo pra você. Quer ver o exemplo? Esse aqui que é o box. Box frontal, 80 por 1,90, vidro incolor, 6 de 30 reais sem juros. 6 parcelas de 30 reais sem juros porque você tá comprando direto do fabricante. E pra você que tá assistindo o Shop Tour tem o que? Um porta-shampoo de brinde. Quer falar com eles? Você liga totalmente grátis. 0800? 772-1513. 0800? 772-1513. Artbox. Corre.